Meu nome é Clóvis Teles de Camargo, moro em Ipiaí, distrito de Araçaíba. Aqui nós mexemos com resina, que é o forte nosso aqui. É o caso desse aqui, foi feita a raspa, está lá no saquinho, e aqui vai fazendo as estrias. Deixa eu mostrar a próxima aqui para eles. De acordo com... Como o senhor falou aqui no caso, aqui tem uma... Isso, aqui é uma estria, aqui é uma estria, aqui é outra, e assim vai. E aqui a gente passa um ácido para puxar a resina para baixo, para ir no saquinho. Aí vem a coleta. O pessoal vai tirar, a gente vai tirar com a mão, vai põe em um balde, vai põe em um balde de... Num tambor de 200 litros e mandar para a fábrica de resina. Esse outro pega... Vamos dar uma olhadinha nesse o que o senhor tinha formado. Na hora que ele está se recompando, o senhor disse que demora até 20 anos, né? Isso, até 20 anos. Aqui, aqui já foi erguido o saquinho até uma altura. Aqui está o mesmo processo. Deixa eu mostrar aqui de perto. O saquinho aqui, que não foi raspa, olha o jeito que é dentro aqui. Já é mais... Já é mais líquido. Do que vocês viram ali embaixo. Aqui, ela vai fechando. Aqui está aberto. Aqui foi feita a estria agora. Aqui já foi passado uns dois anos, ele já está fechando. Aí, conforme vai seguindo, você vai fazer um V. Então, um tipo de um V aqui, um traço aqui. Vai chegar a nenhuma altura, você vai fazer um V e a resina vai descendo até chegar. Chegou um processo como o daqui no galho lá. Aqui, você vai pegar, você vai abrir outra, desse tipo aqui. Outra, e continuando a raspa. E vai virando e volta. Aí, chegou, vai uns 20 anos, mais ou menos, pra você acabar com o pé desse daqui. Que for bem cuidado, o ácido na quantidade certa. E assim, a gente vai fazendo esse processo aqui. Deixa eu perguntar pra pessoa, esse ácido, ele faz algum tipo de mal, assim, pro ser humano? Não, não, não. Não, como você diz, se respingar no olho, arde, mas não dá problema nenhum, não. Não, né? Ele é um ácido preparado pra, que vai com casca de arroz. Ah, sim. Com um monte de processo. Não é o ácido puro que vai. Se não, se você passar um ácido puro numa árvore dessa aqui, você passa hoje e amanhã, tá morta. Aí, o senhor falou uma situação que acontece, quando vai fazendo isso aqui no Pinheiro, mais conhecido como Pino, né? Isso. Daí, com um tempo, o senhor falou que a questão com o vento, né? Pelo fato dela estar sem a casca, né? É isso? Isso. Não, é que o próprio ácido, que ele tem um pouquinho de ácido, enfraquece o pé e se der um vento muito forte, que nem esses temporais que a gente se vê pra fora daqui, de vez em quando dá uns ventos fortes aqui, ela chega a quebrar por... ela tá fraca. E o valor da árvore sem resinar é mais alto do que cada resina. O senhor falou da questão da madeira, pra poder fazer... madeirinha MDF, né? Isso. Pra poder fazer armário, guarda-roupa, né? Tudo sai daqui, dessa produção de pinos que vocês veem aí. Chega até pra gente nos grandes centros, né? Só uma última pergunta. O senhor falou que é essa produção que me chamou a atenção, praticamente é para exportação, não é isso? Isso. A resina aqui, tem a fábrica aqui, que é logo aqui na frente aqui, acho que dá uns 5, 6 quilômetros daqui, a gente leva lá. Aí, como se... a gente vende por tonelada, por mil quilos. E depois é o processo lá, eles fazem. Tem vários tipos de processo que eu faço e depois a gente... é tudo exportação. Como se diz, nós vendemos em... Em real e eles ganham em dólar. Dólar e euro, né? E como o senhor se sente nessa situação que é assim? O senhor que produz a matéria-prima, essa questão do primeiro setor. Aí a resina vai lá para o segundo setor, que é a indústria que vai fazer o produto com essa resina aqui, né? Como o senhor se sente referente a essa situação? Se o senhor tivesse um ganha-mais, o que o senhor faria com esse ganha-mais? Faria uma maior quantidade de investimento? Porque eu vejo na questão do nosso país, né? Isso. O senhor trabalhando com isso, se o senhor recebesse mais pelo produto do senhor? Não, como você disse, teve uma época aí, acho que uns 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, a gente vendeu a resina até 9 mil reais a tonelada, que é o mil quilo, né? Mas agora, graças a Deus, ainda está 4,100. Teve época aí que caiu a 1.500 reais a tonelada. Aí já não vale a pena esse valor. Não, a gente tem que ir, porque é assim, às vezes o preço está lá embaixo e às vezes o preço está lá em cima. E a gente tem que ir fazendo esse processo aqui, mesmo que seja para deixar estocado, que nem a gente deixa, quando o preço está muito baixo, a gente dá uma estocada aí, na hora que o preço dá uma levantadinha, a gente vende. Então, o meu pensamento foi como aquilo que eu falei para o senhor, né? O senhor é primordial nessa cadeia de produção, tem um menor valor e os intermediários ganham muito. Tem um produto que é de qualidade, que chega para fora do país, né? Se paga muito caro, mas infelizmente quem produz a matéria-prima não tem esse reconhecimento financeiro aí, né? Isso, isso é a verdade. Como você diz, sempre os agricultores, mesmo o que produz, sempre estão recebendo pouco. E os intermediários que estão ganhando muito em cima disso. Então tá bom. Dá um abraço aí para a garotada. Falou aí, garotada. Tudo de bom aí. Valeu!